Opa, aqui é o Marcio Ferreira, especialista na área de combate a incêndios e hoje a gente vai conversar sobre museus, os grandes incêndios que houveram no ano passado, ano de 2019. Tivemos, dentre esses grandes incêndios, o caso do incêndio do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, onde foi perdido mais de 20 milhões de itens históricos e também o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. Então, são os maiores museus do Brasil e foi perdido por casos de incêndios. Temos aí alguns itens para conversar. Primeiro, o item que eu gostaria de falar é que a área de incêndios é uma área complexa. A gente fala isso porque começa a dificuldade de informação. É uma área que tem pouca informação. Você não tem um curso aí para aprender sobre essa área. Então, a área de incêndios ou informações de incêndios, você não consegue encontrar nem no curso de engenharia. Certo? Então, a gente até divide a área de combate a incêndio em três áreas. Uma área básica, onde é acompanhado, cobrado, tudo o que o bombeiro exige. Então, o bombeiro tem a competência de cobrar as informações ou as proteções nesse nível. Tudo o que é coberto ou fiscalizado pelo bombeiro entra nessa área. Então, a sinalização, sete de emergência, extintores, hidrantes. As proteções básicas que todo prédio deve ter. No item intermediário, a gente vai ter aí os sistemas de supressão. Onde são sistemas que são acima desse nível básico. O bombeiro já não tem essa competência de cobrar. Ou o cliente que tenha consciência que ele precisa desses sistemas para proteção ou para evitar que o incêndio aconteça. São sistemas mais inteligentes, mais caros. Por exemplo, gases especiais, sistemas de aerosol, sistemas de água nebulizada, water spray. Detecção, sistema de detecção precoce. Sistema de detecção certificadas por laboratórios internacionais. Então, tudo isso vem de uma inteligência maior ou de uma qualidade maior. Nesse nível, a gente já começa a pegar uma necessidade de prédios históricos ou museus. E, além disso, nós teríamos um nível avançado. Onde envolve um projeto baseado em desempenho. Isso é novidade no Brasil. No projeto baseado por desempenho, nós teríamos uma engenharia de incêndio acoplada com o entendimento de segurança. Então, eu faço uma análise de risco. Dentro disso, eu envolvo engenharia de incêndio. Não apenas normas. Por quê? Porque normas são baseadas em tragédias. De um dia para o outro, aconteceu uma tragédia e exigiu-se uma proteção devido à tragédia que aconteceu. Então, é uma limitação. Por exemplo, eu tenho que ter um extintor de 20 e 20 metros. Certo? Mas isso não entra em engenharia ou de entendimento de ciência do fogo. Onde fogo é fogo daqui ou na Itália. Em qualquer lugar, se você entender o comportamento do fogo, você vai conseguir combatê-lo com inteligência e entendimento. Vamos considerar a situação. A gente já viu aí, depois desses grandes incêndios, a gente tem uma situação onde saiu um grande investimento. Por exemplo, um milhão de reais para proteger o museu. O que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer uma proteção bem grande. Vamos colocar aí um sistema de aerosol ou sistema de gás limpo com a FM-200. É um sistema muito grande e por inundação total. Em todo lugar é lançado esse agente e ele age na reação em cadeia. Eu não consigo acender um fósforo. E nessa situação, eu falo que é uma situação muito radical para uma proteção de incêndio. Se a gente for notar o caso do Museu da Língua Portuguesa, nós teríamos aí uma situação de um simples bom senso ou inteligência do projeto que poderia ter evitado esse incêndio. A gente consegue ver na reportagem, vou colocar os links aqui do que a gente conseguiu pegar. O incêndio, momentos antes desse incêndio, houve uma manutenção nas luminárias da área onde haviam redes. E aí entra uma simples proteção do nível básico, que é o controle de material de acabamento. Então, isso aí aumenta a combustibilidade dos materiais e faz com que incêndios aconteçam e a taxa de crescimento de incêndios seja muito rápida. Envolvendo a engenharia de incêndio, a gente trabalharia com um controle desses materiais e a ter um controle para a diminuição dessa taxa de calor liberado. Ou dessa curva do desenvolvimento do incêndio para um incêndio totalmente desenvolvido. Aqui está o cheio da questão que a gente tem pouquíssimo isso ou essa abordagem no Brasil. Então, o que a gente tem hoje é o que? As pessoas exigindo sistemas absurdos. Então, por exemplo, o sistema de FM-200, de gás limpo, é um sistema onde eu vou fazer uma supressão por inundação total. Então, imagina aí que seria 100 mil reais por 100 metros cúbicos. Então, 100 metros cúbicos já entra numa área pela altura. Quanto maior for a altura desses lugares, isso pode dobrar esse valor muito fácil. Então, é necessário uma análise, uma inteligência, um projeto envolvendo todos os envolvidos da edificação, do processo, a segurança, o dono, o responsável, os profissionais da engenharia de incêndio e essa equipe vai desenvolver estratégias, objetivos para serem encontrados e promover uma segurança onde se registra e é buscado esses objetivos. Então, coisas assim que é realizado no contexto internacional, mas o Brasil ainda é bem carente, bem atrasado nesse contexto, nessa abordagem. Então, é um pouquinho do que a gente pode ajudar você na área de combate a incêndio, se você tem interesse. Eu tenho 20 anos de experiência na área. A gente tem um trabalho aí nos piores riscos do Brasil. Já fizemos projetos aí para usinas, para salas elétricas. Enfim, 20 anos de experiência é muito tempo e muitos projetos. Certo? E hoje a gente pode te ajudar também. Certo? Então, deixo aqui a minha mensagem para você pensar e agir com a inteligência no assunto de museu. Certo? Até a próxima. Tchau. Tchau.